Ingerir mais do que 50 gramas de açúcar por dia pode prejudicar e muito a saúde, facilitando o aparecimento de doenças como diabetes, cárie, câncer e hipertensão. O alerta foi dado pela Organização Mundial da Saúde e é sobre isso que eu falo agora com a nutricionista Rafaela Cordeiro. Muito bom dia, que bom tê-la conosco. Bom dia, né? Alegria é minha. Que bom. Vocês consomem bastante açúcar, rapazes? Mais. Mais de 50 gramas por dia? Bem mais. Pois é, então esse alerta é pra vocês, porque vocês têm muito ainda pra fazer, então vamos aprender. Conta pra gente, Rafaela, hoje as pessoas, o que você observa que tem levado as pessoas a consumirem tanto o açúcar? A ponto de termos um alerta da Organização Mundial da Saúde com relação a isso? Então, é o consumo de produtos industrializados, né? Porque as pessoas se enganam muito, elas pensam assim, por exemplo, o açúcar de adição, ah, mas eu não coloco açúcar no café, eu não coloco açúcar no suco. Tá, você não adiciona, mas esses alimentos industrializados, eles já vêm com o açúcar, entendeu? Então, essa conta de 50 gramas, ela é uma conta que hoje já tá sendo recomendada, a Organização Mundial da Saúde lançou um guia que recomenda que passe isso pra 25, então só tá apertando, entendeu? Então, assim, as pessoas não contam com esses alimentos que já contêm esse açúcar. E essa conta tem que ser feita dessa forma. E essa conta vai ter que ser prestada na nossa vida. De uma hora ou outra, esse excesso de açúcar pode dar problema. Pode dar esse problema, mas o rótulo, assim, seria a maior informação, nem todos estão tão, assim, detalhados dessa forma, né? Pra pessoa poder saber o quanto ela realmente tá consumindo daquele açúcar ali, e até fazer escolha em comparação de um produto com outro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho com relação ao diabetes, né? Uma pessoa, ela ingerindo açúcar, ela pode se tornar uma pessoa diabética? Olha, na verdade, o que tem mostrado hoje em dia é que o diabetes vem muito de consequência de obesidade, entende? Não necessariamente de um consumo direto de açúcar. Logo, eu como muito açúcar, logo eu vou ser diabético, entendeu? É lógico que existem outros fatores que podem ser genéticos, por exemplo, né? Que muitas vezes o fator externo influencia, mas a genética, nesse caso, pesou. Mas o que se tem visto é isso. Em consequência de um alto consumo de açúcares, né? De uma alimentação industrializada, a pessoa engorda, aumenta principalmente a gordura localizada nessa região central, e logo vem a desenvolver um diabetes como consequência mesmo. Agora a cárie afeta diretamente, né? De forma direta. O consumo mesmo. E com relação ao câncer? Fala pra mim da relação do açúcar com câncer. Na verdade é porque a obesidade também, né? Ela predispõe o aparecimento de vários tipos de cânceres, assim como hipertensão que você falou. E o açúcar, ele alimenta a célula, digamos assim, de uma forma muito rápida. Porque a absorção do açúcar é muito rápida, é um carboidrato de alto índice glicêmico. Então, digamos que essa célula cancerígena, ela se alimenta também de glicose. Então, facilita o crescimento dela. Seria mais ou menos esse raciocínio. Eu tenho uma amiga, a Cátia Soares, ela é jornalista e ela trabalha muito com questão de alimentação. E ela teve câncer. Então, o açúcar, ele alimenta mesmo. Alimenta. A célula cresce, né? Rapidamente. Com a presença dele, inclusive. Mas nós vamos dizer não a isso. E pra isso, você colocou uma mesinha aqui. E aí os meninos vão ter que falar. Nós vamos perguntar. Hoje é dia de contar tudo que está acontecendo. Serginho também vai dar. Vamos começar aqui pelo achocolatado. Vamos falar que é tão consumido, principalmente até pelas crianças. O papai e a mamãe fazem questão de dar um achocolatado para a criança. Então, uma colher de sopa cheia, que pega 20 gramas, tem em torno de 80%, só de açúcar. Dá pra mostrar só um pouquinho mais isso, esse saquinho com açúcar. Isso daí, de açúcar, é uma colher. É uma porção de 20 gramas. O resto, os outros 10%, assim, quando chega a 90, é cacau e alguns aditivos. Então, você vê que é muito açúcar. Só que, por isso que é gostoso, né? Todo mundo, os meninos gostam, né? Normal. Docim, docim, docim. Docim, docim. Não, mas normalmente, você ainda coloca açúcar, não achocolatado. Ainda coloca açúcar. Né? Olha lá. Olha a cara dos três, gente. Olha ali. Você ainda coloca. E daí é só pra criança não, viu, Rafael? Não, é muito comum. Muito comum. E aí, você coloca, vai ficar melado. É, é, achocolatado com leite, né? E não leite com achocolatado. Não, 16 gramas de açúcar. E o ideal? Da recomendação, assim, de uma recomendação nova, uma sugestão, é um guia novo que eles lançaram, 25 gramas, seria 5% das calorias de uma dieta de 2 mil calorias. É. Então, vamos... Tipo assim, só no achocolatado você já chegou bem perto. O que que você substituiria o achocolatado pra quem está assistindo e consome muito achocolatado? Duas opções. Pra quem tem um pouco de dificuldade de mudanças, digamos assim, né, maiores, chocolate em pó, que tem 50% de cacau e os outros 50% é açúcar, não tem jeito nesse caso. Certo. E aromatizante. E ainda, indo mais além, cacau em pó, 100% cacau, não tem nem açúcar. Né? É um pouco diferente, lógico, é mais forte, mas é uma questão de... de tempo pra se adaptar e é possível se adaptar. Depois nós temos ali os famosos sucrilhos. É, os cereais, né? Então, em... Na verdade, ele tá como sucrilho, mas pode ser qualquer tipo de cereal, nesse caso? Não, nesse caso aqui eu tô usando esses sucrilhos de chocolate mesmo. Certo. É, uma xícara dele, mais ou menos, tem em torno de 10 gramas de açúcar. Uau! Olha ali, gente, também o tamanho do... Do saquinho, né? Do saquinho. Correspondente. Correspondente. O que que seria um 10 gramas de açúcar? E o que que você substituiria ali? Porque eu acho que é legal a gente falar como é e o que a pessoa pode substituir na alimentação dela pra que ela tenha uma alimentação saudável. E você que está aí e quer fazer uma pergunta, aproveita. Nossa nutricionista que está aqui, o nosso WhatsApp, já está aí na sua tela. É só você mandar pra cá que eu vou com certeza passar pra nós. Estamos falando sobre o excesso de açúcar nas nossas refeições, que não tem nos feito muito bem. Então mandem a sua pergunta no 8402-9756, 8402-9756. Vamos ter aqui o maior prazer em passar a pergunta pra Rafaela, pra que ela responda. Qual seria a substituição aí no caso de sucrilho, Rafa? Pois é, a gente pode pensar em outros tipos de cereais menos industrializados, né? Por exemplo, uma aveia ou até quem sabe uma granola. Granola é possível fazer em casa, você consegue escolher melhor os ingredientes e fazer uma granola mais legal, até sem açúcar, entendeu? Mas, por exemplo, o sucrilho a pessoa comeria com, colocaria um leite. E aí, o que a pessoa poderia? Uma granola também poderia substituir dessa forma, entende? Mas o que? Além da granola. Pois é, aí a gente poderia pensar em outros cereais, por exemplo, como a aveia, né? Quinoa, entendeu? A gente poderia pensar até, tem essas versões desses cereais com um pouco menos de açúcar, em versões integrais, que também podem ser ideias a serem usadas a qualquer momento. E nessa quantidade também seria o ideal? Nessa quantidade, essa quantidade não é muita. A questão aí é a quantidade de açúcar que contém. Entendi. Porque a porção é adequada. Entendi. Vamos lá, gente. Vamos lá. Biscoitinho recheado. As traquinas lá. O biscoitinho recheado, às vezes ficam rindo, né? Olha lá. Três unidades, onze gramas de açúcar. É, e aí você me conta, que geralmente, assim, a pessoa não come três unidades como um pacote. Você come o pacote inteiro, né? Isso sem falar na quantidade de gordura que tem, né? No biscoito, porque é pra ele ter a vida longa de prateleira, ter crocância, palatabilidade. A gordura também, ela é importante na indústria nesse aspecto. Então, olha, é muito açúcar. E olha o biscoito, um biscoito simples. E eu fiquei pensando no biscoito ali, porque tem pais que mandam pra escola. Exatamente. Né? Como merenda. Apesar de hoje, nós temos muitas escolas que eles estão muito mais conscientes, né? Com relação às frutas, a isso. Mas eu vejo muitos papais e mamães ainda enviando esses biscoitos. Eu acho que até pela facilidade, né? Praticidade, enfim. Mas é um grande veneno, né? Sem dúvida. E assim, principalmente quando a gente pensa em quantidade, né? Eu entendo que a alimentação do César é muito prática. Sem dúvida, a ideia é essa, né? Mas a gente tem que rever isso aí. Porque a médio e longo prazo aí o consumo pode trazer muitos problemas. E olha ali o biscoitinho doce, gente. É simples, sem recheio. Aquele biscoitinho que a gente tá acostumado desde pequena a comer, que você põe na mão do menino lá quando começa a crescer o dentinho. É. É o de polvilho e esse daí. É verdade. Aí você coloca. Até ficar mole, cair, né? Vocês já entenderam como que é o esquema. Seis desse corresponde a sete. O pacotinho também, ele é bem grande. É. E o que a gente poderia substituir? Pois é. Aí eu sempre oriento o seguinte. Biscoito... Porque, ó, eles são gostosos. Sim. Biscoito nunca é a melhor opção. Não, não pode negar. Sem dúvida. Mas não faz bem, né? Não faz bem. Essa é a diferença. Então, assim, eu sempre oriento o seguinte. Biscoito nunca é a melhor opção. A melhor opção, no meu entendimento, é pão. Entendeu? Então, na escola, por exemplo, para as crianças, ao invés de a gente ficar mandando biscoito, vamos mandar um pãozinho com queijinho, um pãozinho com patê, entendeu? O pão tem muito menos açúcar, tem muito menos gordura. Entendi. E nos sacia muito mais. Poderia ser tipo aquelas bisnaguinhas? Hoje tem até aquelas binaguinhas integrais. Só que as bisnaguinhas ainda, assim, tem muita gordura. Aquela fofurinha toda vem de gordura também, né? Que é uma das características... Mesmo a integral? Mesmo. Uma das características da gordura, né? Na indústria. É lógico que não dá para poder fugir de tudo, né? Hora ou outra essas coisas vão entrar mesmo. A questão é não deixar isso predominar, né? Ser assim, todos os dias da semana. Então, eu chamo de fazer escolhas mais inteligentes, escolhas mais saudáveis. E tendo informação e boa vontade, você consegue. Tem pergunta para você, o pessoal está enviando o WhatsApp. Aproveita, o WhatsApp é para você mandar a sua pergunta. Tem aqui. Bom dia, galera da Rede Super, a paz do Senhor, a paz. Querido, Deus abençoe você. Com relação a ingerir açúcar à noite, existe alguma recomendação, Rafael? Não, na verdade, à noite, a gente... Recomendação, por favor, não açúcar. A recomendação é geral, né? No dia, que a gente já falou, de 25 gramas. Então, à noite, o que acontece? À noite, a gente tende o metabolismo começar a desacelerar devido ao cair da noite mesmo. É hormonal isso, tá? Então, a gente tem uma necessidade à noite menor em relação ao dia todo, certo? Então, à noite, a gente tem que pensar que, quanto menos você ingerir coisas extras, alimentos com rápida absorção, né? É melhor. Então, se for para usar algum desses alimentos, assim, no dia, eu acho que à noite não seria a melhor hora. Entendi. Tem uma aqui, uma mãe pedindo ajuda. De São Paulo, a Nadie, de Peruíbe, São Paulo. Olá, Nadie. Que bom que você está conosco. Minha filha só quer biscoito doce com achocolatado no café da manhã. Já tentei mudar para chocolate em pó, ela não come. O que fazer? E aí? Diante de circunstâncias, de desafios assim. Porque o paladar, ele acostuma também, né? Acostuma. Como fazer, Rafa? Pois é, acostuma. Só que a gente tem que ter essa consciência. O adulto tem, né? De que se ele tiver boa vontade, se esforçar, vai se acostumar. Porque isso acontece. A criança não vai ter esse entendimento. O que eu penso é o seguinte, já foi dado, né? Não deveria ter sido. Mas aconteceu. É não dar. É tipo assim... É nem ter em casa. É nem ter. Falar, filhinha, acabou. Vamos usar esse aqui, entendeu? Óbvio, nós vamos usar esse até acabar. Depois não vai ter mais. Não ter mais. Acho que assim, explicar, porque a criança tem um entendimento muito grande, sim. Explicar, negociar com ela e mostrar que acabou, se foi essa a melhor forma e que a partir de agora é aquele ali, pra ver se ela se acostuma. Contudo, se ela não se acostumar, eu acho que vale realmente falar, olha, então você não vai tomar. Entendeu? Vamos procurar outra coisa. Vamos tomar um suco, então? E depois tenta de novo, em outro momento, entendeu? Pra poder fazer tipo um desmame mesmo. Porque senão a gente acaba cedendo, né, àquela vontade da criança sempre, mas você tá fazendo uma coisa ali, naquele bem, achando que tá fazendo bem, mas no futuro não. Exatamente, sem dúvida. Tem uma pergunta também. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Deus abençoe a paz do Senhor. Fala um pouquinho sobre os adoçantes. A Luciana tá querendo saber a quantidade que deve ingerir, são benéficos ou não? Então, adoçante é o seguinte, tem muito adoçante no mercado, existem, alguns que são menos maléficos, assim, né, que estão mais seguros atualmente. Eu acho que a quantidade que deve ingerir, segundo os estudos, a quantidade é muito alta que a gente teria que ingerir pra causar algum malefício. De qualquer forma, não exagerar. E outra coisa, como a gente já falou que a gente acostuma, as nossas papilas também acostumam com tudo. Então, se hoje você toma um café com adoçante, vamos supor um cafézinho com 10 gotas, amanhã você acha que tá sem doce, passa pra 15. Aí daqui a pouco você tá em 20. Então, assim, não faça isso porque você vai se acostumar com o paladar e vai ter problemas. Tem também. Tem mais outros dois ali. O suquinho de caixinha. Ô, gente, esse suquinho aí na merendeira, então, faz sucesso. Sucesso total pra criançada. Mas é que a quantidade de açúcar dele é muito grande. São 15 gramas. Em 200 ml. Em 200 ml. Não, é o suquinho. Não é o refri, não. É o suquinho. São 15 gramas. Nessa caixinha. Nessa caixinha. Aí você pode pensar assim, vou levar na merendeira uma caixinha dessa e mais biscoitinhos ali. Aí você faz as contas, né? Já deram 26 gramas de açúcar. Ah, e fora que aí tem toda a refeição do dia, né? Já entrou no limite lá da organização da nossa saúde. Já, exatamente. Fora que tem toda a refeição do dia, ainda que possivelmente venha de outra fonte. Até porque até as próprias frutas possuem açúcar também. É, o açúcar delas é um açúcar diferente, mas existe, né? Então, a gente... É contabilizado. É contabilizado. O que a gente substituiria esse suquinho aí? Suco natural. Mas na escolinha? Levar na garrafinha. Garrafinha térmica, mandar na garrafinha térmica o suquinho. Mesmo que ele não fique... A criança vá tomar muitas horas depois? Exatamente. Eu penso o seguinte, vai haver uma perda, possivelmente, né? Mas ainda assim, a perda vai ser muito menor do que tem aí dentro. Porque os néctares, na verdade, isso não é suco, né? É néctar. Tem em torno de, segundo a legislação, tem que ter em torno de 30% a 50% de fruta. Beleza. Mas se você pensar que o suco natural vai ter 100%, se ele for realmente um suco, por exemplo, de laranja, a perda que houver de nutrientes vai ser muito menor do que a perda que tem aí. E eu acho que... Eu acho que não, eu tenho certeza. Vale a pena. Então, o ideal... E se pegar essa caixinha light? Não, no caso, a caixinha light não vai ter o açúcar, né? Isso. Mas, de qualquer forma, é uma bebida muito pobre, entende? Então, eu acho assim, mais uma vez eu repito, entendo a praticidade, mas entendo também que se a gente tiver um pouco de boa vontade de organização, a gente consegue melhorar isso. Entende? Que seja uma polpa de fruta, né? Uma polpa de fruta para fazer um suco, alguma coisa dessa forma, né? Para poder melhorar essa realidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.